Aparecer no game aí, eu vou procurar farmar, tá ligado? E garantir os aronguejos Mano da Sabe pro meu amigo, beija minha rola Nossa, Estevam Faustino, você me pegou, kkk Clipe Colombo, Colombo, Colombo Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil foram os aliens Os aliens estiveram no Brasil antes de que todo mundo Antes dos dinossauros, dos meteoros, dos índios, dos portugueses Bora, invade, invade, vem, confia Meu cu vai ficar até assado nessa lane Ah, velho, cadê meu time? Cadê meu time? Não tenho É, como é bom ter time Ô, panda Panda, panda Ah, fica aí Aí, vai ficar e ficar agora na torre Aí chega no chat do Pimp Menta e fala Pimp, por que eu não saio do dinheiro? Dá uma dica aí Não é bem sup Quer começar o jogo? Você fica igual uma batata na lane Não é capaz de ficar num mato dando cover, protegendo a jungle Mongoloide E o outro? Cadê o outro? Ah, vai tomar no cu, mano Eu não vou nem ter lixo Eu tô de Xeraf, jungle sem lixo É, da hora Esse é o servidor brasileiro de League of Legends, cara Mano, como assim, cara? É isso, rapaziada Então vamos de Xeraf, jungle sem bot lane Quem nunca, né? Vamos que vamos, pô Play rave aqui é rápido, ó Fácil fazer o head de Xeraf, jungle Vou até esmaitar aqui com quem não quer nada Por quê, né? Olha só, o Jim chegou Tava na Disney O cara me solta o amor Meia hora depois o Jim Oi Não, o start aqui foi sensacional, velho Se tiver esse eronguejo aqui, é nóis Se não tiver... Eita Eita, o bobo Caetado E o Caetado, man Eu vou dar Chase Nossa, easy Nunca perdi de Xeraf, jungle Que Deus o tenha Tá vendo aqui esse game, rapaziada É, que se foda, né, velho Aqui é só do quê, velho Só do quê? Onde o cara não tem lixo O mid não tem ajuda E é cada um por si, velho Olha o meu bot lane criminoso Eu baixei o Caetado aqui na jungle, velho Olha o bobinho lá Tá mais perdido que não sei o quê Eu vou dar um poke aqui, hein, mano Toma Boa, panda Isso, tanca a torre, panda Jogou bem, panda Nossa A worth Matou O time é assim que joga Caralho, viado Quase Foda-se Vem bot não, tio Vaza Vocês não deram lixo Tá suave Criação de conteúdo, rapaziada Meu spike chega no nível 6 Agora eu vou dar uma farmada Rushar o 6 E é nóis O pincelou o fogo de elo Por que será? O clear wave não tá aquela Aquela maravilha Mas tá indo Tá de boa Tá de boa Boa Bot lane Essa é a bot lane Que não dá lixo A situação tá meio osso, hein, velho E meu bot ainda é full tóxico, velho Nossa Eu vou fazer uma Uma crocodilagem aqui, hein, velho Ai, eu morri Caralho, viado Soriana joga muito Pior que tem o infernal lá Mas como que eu vou pegar esse infernal, cara Não tem como, velho O jeans tá na jeans, né Pô, agora eu tenho a ult, rapaziada Agora Estacar a Mejai Pegar aqui O jacks tá afidado O show bandana Vai tá aqui a jungle, né Porque Era a jungle É meio complicado É, agora tá suave, pô Agora o clear wave tá A hora Fala, fala, fala Fala É, o pior é que eu já passei Que é o early game Como é que o Caen tá Ah, não tinha nem o que fazer, velho O Caen tá esmurfando, velho Caralho, mano O Caen me arregaçou, viado De boa A gente vai Vai dar bom Tá bom Tá tranquilo Chegando Tô chegando Pau Pau Man Não Chupa, seus otários Biauzinho cinzou, parça Nós cinza ou não cinza? Cinza pra caralho Chegar aqui na maldade Ih, calecou Eita, o Biauzinho Como vai? Eita, fodeu Esse fodeu Nossa Pistolado Faz o drag, faz o drag Faz essa porra aí Que eu tô sem smite, cara Ô xereca Se eu morrer Eu vou ficar pistola Pau 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 Ai, errei tudo Viu de dizer Tanto faz O que importa É acertar as skillshots Clearwave agora já tá Já tá engajado Já Mano, como que uma Irelia Passa fome pro Moriana, velho? Aí você vai me falar Não, Pimpi O cara é ela ou ela Ele não sabe jogar Ô, mano Quem é essa, velho? Aí, falou Biauzinho tá que tá Vou puxar o wave da Irelia Porque é uma Irelia Perdendo pro Moriana, né, velho? Vamos fazer um favor pra ela Aí Brau Vai, porra Vai, caralho Estuna Ah, velho Tu é muito burro, cara Se você estuna E ele te ulta Eu estuno Você demorou 50 anos Mano, se ele estuna E toma ult Eu estuno O cara estuna E cancela ult Ele fica estunado Ai, não Vou esperar Isso não é rage, tá, gente? É comentário positivo TZ Ih, TZ Ah, nem fudei do barco Estulado Agora eu vou fazer uma baguncinha aqui, velho Nossa, errei Plão Easy Vou até fazer o drag Eita Ah, pelo amor de Deus, mano É por isso que Zera Jungle é bom Você tá longe Mas, tipo, você tá perto O seu time pode confiar com você E falar nessa velocidade Olha que velocidade Pra fazer o drag, rapaziada Faz o drag E os caras nem percebem Eita, fudeu Falou? Dá gostei Como é jogar sem jungle Eu vou soltar uma farpinha aqui Pros caras pistola Só pra ver se eles ficam nervosos Nossa Foda-se Nossa, eu tinha os ônibus Olha como vai Irelia É um V1 com Oriana Isso, corre Irelia Irelia não ganha de Oriana É um versus um Tá bem que você correu, Irelia Irelia Tenta solar ela Por favor Dá agonia Você sola ela Só falta ter bolas Calma, Irelia Conta o Moriano O cara não vai pra cima, velho Olha lá, olha lá, olha lá Parabéns Script Nunca perdi de cheirar do jungle Eita porra Ai, fudeu, velho Ah, não vem não, mano Ah, é sério que ele veio? Pare, pare Eu tenho uma frase sem querer Eu tô com colheita Quanto que idade dá? 51 com 90 Com 4 55 Com 55 110 Com 90 Dá 200 Pô, Oriana Jogou bem Eita Roubou o barão É incrível Faker Chicotada Prau Eita Cadê o outro? Prau Af, KS Fielzinho Simzou você XD, XD Fala do meu Xeraph jungle Aí Bot lane É, rapaziada Quem quiser testar Depois do Xeraph aí, velho Jungle, eu recomendo Toma Toma Eita, fudeu Toma Eita Nossa É, rapaziada Agora eu vou fazer a play Que vai ganhar o jogo Daqui do pitch do barão Daqui do pitch do barão Eita Ui, vou fazer um V9 agora O time vai trollar Vai dar over Eu vou fazer um V9 Eita Pagou Nossa senhora Falou Falou Falou, meu parça Bibi 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 Ai 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 Meu Deus Aff, velho Ia ser desgraçado, mano Fechar o rabadão é GG, rapaziada Vou ganhar o jogo Só com a ult Ele é azonhas, né Pimpimenta Parabéns F Kamikaze Cinzou você Fudeu Cura Demônio Nossa Cara, eu tô meio criminoso, né, velho Cura, 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 cura 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 Ah, que eu morri, velho Nossa, solado Olha o Clearwave Olha o Clearwave, rapaziada Brau Subiu Ai, me ajuda Highlight Highlight Falou, rapaziada Aqui quem manda é o Biel Falou Eita, GG Boa Falou Boa, Highlight Ele jogou muito Conseguiu perder Direlia contra Oriana Diferenciado Promovido para Ferro 1 Nice Biel personalizado Cura Biel Fui Mul Ba